E o galinho dessa planta trouxe para minha casa já coloca aí nos comentários para você que conhece qual é o nome dessa planta aqui simplesmente essa daqui não pode faltar na sua casa porque isso daqui é um ouro verde tava lá na rua encontrei o galinho peguei e coloquei na água para isso aqui olha que espetáculo gente pessoal é o seguinte presta atenção porque o nosso vídeo é maravilhoso isso aqui é o verde é cura natural para início de conversa compartilhe esse vídeo marque com o máximo de pessoas se eu puder mostrar apresento para você a erva cidreira essa aqui não é Melissa essa daqui é erva cidreira eu peguei um galinho olha isso aqui eu coloquei na água porque eu vou fazer uma muda dessa maravilha e eu vou colocar aqui na minha casa e ela é muito importante eu vou te explicar o porquê ela é tão importante que você deve deixar um cantinho para ela aí presta bem atenção que nesse momento eu vou te contar os benefícios da erva cidreira aí na tua casa para início de conversa ela melhora a qualidade do seu sono então para você que tem insônia plantinha perfeita combate também a ansiedade estresse isso hoje em dia é muito forte muita gente tá estressada ansiosa com a vida essa planta ajuda aliviar dores de cabeça porque ontem inflamatório natural aliviar os sintomas da TPM para você que a mulher coloque essa aqui na sua casa combate gases intestinais combate problemas gastrointestinais elimina fungos e bactérias e combate herpes labial gente isso daqui é completo é por isso que eu trouxe ela por isso que essa plantinha que ela é tão importante raízes agora já fiz a mudinha você pode plantar por galho pegou um galho a vizinha tem bota na água germina fica desse jeito aqui depois de você interna uma semana já tem raiz você encontra mudinha na flor e cultura pela internet erva cidreira sal da manhã você pode colocar num vaso de 5 litros regue todos os dias você vai ter esses benefícios é bem simples ali dentro daquela bolinha tem as folhas da planta e agora a gente vai fazer o chá pessoal são esses pequenos detalhes aqui que fazem toda a grande diferença os nutrientes que tem nessa planta aqui você consegue através do chá colocando em suco você passa para você para os seus filhos para sua família isso aqui vai aumentar sua imunidade você vai ficar menos tempo doente se você gostou do nosso vídeo compartilhe Deus te abençoe até o próximo vídeo grande abraço seu amigo isaac e vai correndo colocar essa plantinha aqui porque ela faz muito bem para sua saúde obrigada obrigada obrigada